E aí pessoal, aqui é o Metalberry, bem-vindos de volta a Surviving the Aftermath e olha o tanto de caveirinha, olha o tanto de gente que morreu infelizmente na onda de calor mortal que teve aqui no último episódio né, vamos lá que a gente tem que recuperar desse evento negativo aí, desse desastre na nossa colônia, eu tô sem colônia, morreu mais uma pessoa, não é possível, tinha 16 agorinha, ou não, não, tinha 15 mesmo. Bom, vamos ver aqui, propriedade abandonada, vasculhar a carroça mais armar os colonos, vasculhar a carroça foi perigoso demais, vamos vasculhar que a gente tá precisando de... ah, legal, eu nem li na verdade né, mas tô tão bitolado com a treta que aconteceu, tira uma pessoa daqui, tira uma pessoa daqui, tem que ter gente livre né, pra poder carregar os corpos, pra poder fazer um monte de coisa. Tá, a barraca tá gravemente danificada até agora, mas já não tinha resolvido não, eu preciso de uma pessoa aqui, né, pra trabalhar, pra curar os colonos, e é isso aí, é a questão da onda de calor, realmente, eu acho que por tá jogando a dificuldade mais alta, o negócio ficou bem mais tenso, do que... do que tava antes, tipo assim, na dificuldade padrão né, poste de frutinhas esgotado, eu ainda tenho alguns pontos de pesquisa, a gente pode desbloquear essas, como coisa nova, e o ruim é que tá ficando cada vez mais longe pra gente pegar os recursos né, não sei se o ideal do jogo é a gente pegar... fazer postos avançados, especialista pronto pra ação, ah é, alguém virou adulto, que bom, madeira, madeira é legal, só que ali tem perigo, vamos lá de qualquer forma, vamos ver o que vai rolar, qual vai ser a treta, qual vai ser esse perigo, ele entrou na fase adulta, muito obrigado Lili, muito obrigado, por ajudar a colônia, ó, já tem 10 criaturas mortas ali, criaturas no caso pessoas né, e eu preciso de ferramenta véi, tô consumindo 15 e só tenho, e tenho 0 basicamente, por que que eu tenho 0 ferramentas, que demora muito a fazer será, construção concluída, agora se termina o poço né, o bom do poço é que é de graça né, tipo, ele não dá nada de, ele não gasta nada pra você mantê-lo, se vier outra onda de calor a gente agora tá preparado, mas, quer dizer, tá preparado mais ou menos né, é porque eu acho que eu tinha muito colono, e aí, a quantidade de água que eles beberam, tava bebendo é muito alta, era muito alta, vamos ver o que vai rolar aqui, ó, parece que ele saiu sem, sem nenhum arranhão, vamos voltar aqui, porque esses 33 de madeira vai ajudar a gente bastante, eu tinha que também pegar concreto né, vamos ver, tem um casal discutindo, O casal se aproxima de você, perguntando se a colônia, tem regras quanto a educação das crianças, a mãe acha que os filhos devem trabalhar em tarefas domésticas, enquanto o pai acha que eles são novos demais, e deveriam poder brincar, apoiar a mãe, acordar o pai, colocar as crianças na escola, grudar a discussão, a mãe acha que os filhos devem trabalhar em tarefas domésticas, enquanto o pai acha que eles são novos demais, e deveriam poder brincar, os direitos da criança, Colocar as crianças na escola, Nesse caso aqui, eu acho que, pela situação, eu apoiaria a mãe, Não, com certeza, vamos apoiar a mãe, Diz para o casal que é importante que todos ajudem na colônia, incluindo as crianças, Lamentável elas precisarem trabalhar, mas considerando o quanto os pais já trabalham fora de casa, é justo que as crianças ajudem como puderem, Tudo bem, mas isso aí deu algum evento pra gente, alguma habilidade de criança trabalhar, Não sei, né, parece que não. Ó, a pessoa morreu lá na frente, caramba, acho que era alguém que tava trabalhando aqui, hein. Ó, tem um camarada esquisito no portão, vamos resolver aqui primeiro, que o cara tá quase chegando. Na verdade, não, vamos... Vamos lá, porque vai que esse cara rouba toda a minha tábua. Doutor Mago, um homem muito peculiar se aproxima de você, braços estendidos pra apertar sua mão. Oi, 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 voltei. Pera, voltei mesmo? Eu já vim aqui antes? Deixa pra lá. Doutor Mago, ao seu dispor, posso curar qualquer doença com a minha fórmula ainda não patenteada que criei com ciência e magia? Ele afirma ser capaz de curar todos os seus colonos em um instante sem custo. É, não. Primeiro que eu não tenho nenhum colono doente. Segundo, que provavelmente ele vai passar césio em todo mundo e vai morrer. É uma mistura meticulosamente pesquisada de farinha de milho, ervas e antílope, computado de pedra brilhante. Não vou pedir despesas no desenvolvimento. Tem gente que não sabe apreciar ciência mesmo. Ou magia. Ele se despede e desaparece nos ervas. É, definitivamente. Ainda mais. Sendo de Goiânia, a gente já tem os dois principais ameaças ambientais aqui. Primeiro, a onda de calor. Segundo, um carinho oferecendo césio, dizendo que vai curar todo mundo. Pra quem não sabe, o segundo maior acidente radioativo do mundo... Não, o maior acidente radioativo do mundo, que não é numa... Que não veio de musílio nuclear, foi aqui em Goiânia. Tipo, aí você fala, ó, o maior acidente. Tá. Foi, tipo, umas 10 pessoas morreram e, assim, umas 200 ficaram contaminadas. Mas, ainda assim, né? Foi tenso. Pega... Vamos tentar chegar ali pra pegar concreto? Eu já entreguei tudo que tinha, né? E, afetão, a gente tem bastante madeira agora. E... E agora a gente precisa... Eu já podia começar a pensar... Como a gente tem muita casa... Começar a pensar em destruir essas casas aqui, ó. Tem muita casa com um ocupante só. Todas as casas estão com um ocupante só. Quase todas. Vamos demolir isso aí. Demolir essa. Ainda mais que essas aí estão na área fértil. Acho que só isso deve dar... Não, eu demolí demais. Não, tá não. Demolí demais, não. Ainda tem muito espaço, na real. E é bom que a gente pega de volta um pouco dos recursos. E aí eu posso fazer... Na verdade, eu vou demolir mais. Eu vou fazer uma casa... Um casebre aqui, preparando pra quando mais pessoas chegarem, né? Aê! Finalmente mais, gente. Dois adultos e uma criança. E um outro cara especial, que vai poder fazer exploração. Ele tem cinco pontos de exploração. E ele tem mais pontos de pesquisa, ó. Gostei. Vamos aceitar com certeza. Mais gente legal. E aí a gente pode mandar você pra explorar e... Eita, o laboratório... Será que eu devia ter deixado esse laboratório ativado? Bom, você vai vir aqui... Tentar pegar esse concreto. Tomara que não role treta. Deu tudo certo, parece. E você pode... Pegar o char... Pegar... Não vai explorar um pouco mais distante. Um pouco mais distante, não. Um pouco mais longe. Dois colonos estão sem teto. É, eu tô terminando de fazer essa construção aqui. Rapidinho a gente vai ter teto pra todo mundo. Depois eu vou ter que fazer mais algumas pra cá. Eu vou, na verdade, tirar essa... Essa estrada. Tirar essa aqui também. E fazer mais estrada pra cá. Porque eu coloco dessas... Desses casebres. Que são um pouco melhores, né? Pra gente... É... Defender de... Defender não, né? Proteger de onda de calor, de meteoro, de outros eventos. E de radiação também. Tecnicamente... Os nossos colonos vão ficar menos infectados. Vão... Né... Durar mais tempo. Ah, outra coisa. Com esse ponto de pesquisa... Vamos desbloquear a refeição coletiva. Fazer a cozinha e a lenharia. Eu imagino que seja aqui. É, na verdade, a cozinha vai ser de cá. Só que a cozinha, eu acho que ela vai consumir lenha, né? E eu vou fazer essa cozinha aqui. E aí, a tal da lenharia. Vou fazer ela aqui. Ah, detalhe que a gente já fez. Já desbloqueou aqui o... O silvicutor. Que era pra estar replantando as coisas ali na frente. É, porque o nosso... Ah, mas eu tenho muita madeira. É... Tira você aqui por enquanto. Deixa você trabalhando lá pra replantar. Porque a gente economiza uma pessoa. Pode colocar, por exemplo, aqui na oficina de ferramentas. Roupa eu acho que a gente não precisa mais, por enquanto. Você também não precisa, porque tem gente. Na verdade, eu acho que eu vou colocar outro... Coisa de sepultamento. Porque... Com certeza vai morrer mais um monte de gente depois, né? Faz ela aqui nesse cantinho. Material de construção insuficiente. A gente vai ter bastante. É, eu precisava de mais metal também. Vou colocar um segundo coletor de metal. Plástico a gente tem muito. Acho que é porque a gente pegou no mapa. Eu tô com muito armazenamento de água também. Então, se vier outra onda de calor, a gente tá um pouco mais preparado. Ó, os caras querem testar uma armadilha nova. A tal da época de coelho. Vamos lá. Eita, doença por radiação. Da hora, vida. Então, a pessoa ali tá tranquilo. Vocês estão... É, você continua explorando aí. Outro grupo de bandidos. Poder de fogo, oito. Poder de fogo é quatro. Poder de fogo é um. Ah, você tem 32 de concreto. Entrega lá, porque a gente tem pouquíssimo concreto. E aí já vem... Explorar aqui pra baixo, provavelmente. Deu uma deserto. Vai que a gente acha alguma coisa legal, né? Tinha como a gente... Será que tem como a gente... É... Oxe, Laila está sem teto. Nasceu uma pessoa nova, parece. Eu ia fazer, né? Na verdade, já vamos... Colocar os novos casebres aqui. Aqui vai caber um casebre? Vai. Então, se eu demolir essas casas... Pra poder fazer uns casebres. Faz essas aí. Aí eu vou conectar isso aqui. E essas duas casas a gente destrói. Porque esses dois casebres vai poder armazenar... Vai... É... Tipo... Poder ficar as pessoas que estão morando nessas casinhas básicas, né? Essas barracas. Essas barracas. Selecionar refeição de vegetais. Qual que é a diferença? Preciso de lenha, cinco vegetais. Cinco carnes. Cinco carnes. Mas isso muda alguma coisa? Faz dez de cada. Carne e legumes. Contém todas as vitaminas. Vamos fazer assim. Eu tenho carne? Tem. É, então vamos fazer desse tipo aqui. Eu vou precisar de lenha pra poder isso aí funcionar. Então com o tempo a gente vai ter... Essa lenha aí. O Harrison se contaminou por radiação. É, foi o... O que sobrou ainda, né? Daquele negócio dos coelhos. Ó, podemos novamente interagir com o mapa. Você, senhorzinho. Vem aqui. Explora essa área. Eu não quero entrar na área vermelha porque vai que eu sou atacado, né? Tem mais componente ali. Eu não tô precisando de componente por enquanto. Plástico é legal, mas eu tô achando que é mais valor a gente... É, investigar isso aqui. Pegar mais concreto seria muito bom também. Eu já usei praticamente todo o concreto que a gente achou em outro lugar lá. É, eu já tô precisando também. Na verdade, move a área de trabalho sua pra cá. E aí você também move a área de trabalho pra cá. E aí vocês já ficam replantando as coisas naturalmente. E essa de lenha... Coloca aqui. Preciso de alguém trabalhando. Eu preciso de... É, o silvicultor. Parece que ele não tá trabalhando com tanta eficiência. Ixi, eu só tenho uma pessoa livre. Filha em contrair uma infecção. Tem uma galera que tá... Tá doente. Tem um carregador disponível. Droga. Essa segunda cova de sepultamento definitivamente fica sem ninguém. Porque nem a primeira encheu, né? Que dirá, a gente tá precisando de uma segunda. Mas eu tô construindo já pra... Pra ficar preparado. Tô precisando muito de metal. Podia achar metal no mapa. Porque a situação tá feia. O que é aquilo ali? Ah, achei que era tipo uma construçãozinha da hora. Coina de concreto. É, madeira a gente tem bastante, né? O metal que tá em falta, basicamente. Como eu sempre digo. Todo jogo metal fica sem metal. Alguém tá gritando dentro de um barraco. Provavelmente o negócio tá... Escada improvisada. Quatro de felicidade pra colônia. Bacana. Tem uma pessoa sem teto. Mas é porque a gente ainda não construiu isso aqui. E nós temos mais interação no mapa múltiplo. Vem pra cá você. Posto de gasolina que tem vestuário. Eu não tô muito fissurado no vestuário ainda não. Então... É, vamos pegar outras coisas. Você vem explorar isso aqui. Depois dessas duas áreas. Uau! Esse aqui parece forte, hein? Vamos passar pra lá e depois dar a volta. Chegar aqui de novo. Mais um turno. Achei uma... Uma... Uma madeira ali com alguns bandidos. E aqui mais e mais bandidos, né? Precisa de mais pessoas. Tem algum jeito da gente desbloquear? Tipo, arma, segurança. Armazenamento, engenharia de descontaminação. Centro médico. Não tem, tipo... Ó, exploração, negociação. Interessante. Depois previsão de desastre. Lembrando, galera, que o jogo tá em early access, né? Ele vai ser atualizado, né? Vai ter mais conteúdo sendo adicionado aí ao longo do próximo ano. Que ele vai estar sendo desenvolvido e pegando feedback da galera pra poder melhorar, claro, né? Quem tava na live sabe que a saga da comida foi extensa. Mas deu tudo certo. Estou agora comendo. É... Tem um vendedor errante na parede... Na porta. A gente perde concreto e ganha metal. Com certeza eu quero. Tô precisando muito de metal pra construir um bocado de coisa aí na nossa colônia, né? Olha que delícia, galera. Precipitação radioativa chegando. O céu azul do horizonte começa a ganhar um tom verde tóxico e o ar parece queimar os pulmões. Esses são os primeiros sinais do perigo iminente. Radiação intensa é uma ameaça constante para os colonos e as plantações murcham e morrem durante uma precipitação nuclear. As sementes novas não podem ser plantadas antes de acabarem. Casos graves de doenças por radiação e sede afetam a todos. Certo. Então a gente tem que colher as plantações, estocar comprimido de iodo e adicionar mais médicos. Vamos ver essa questão do comprimir de iodo assim que puder. A soja tá no começo, a batata tá relativamente boa. Na verdade tá colhendo o milho que tá sendo produzido. Mas a gente tem muita comida já. E a gente tá fazendo um pouco mais. É assim que eu tiver lenha. Eu sabe que lenha não aparece lá em cima, né? Onde eu vejo quanta lenha eu tenho? Recurso, material, lenha 10. Tá. Vamos ver aqui como é que fica. Precisa ambiental. Centro médico. Aonde que a gente desbloqueia? Ó, tem educação. Capitação confortável. Produção de energia, esclásio de verbo, alimento. É, eu não sei aonde que fica a produção da... Da pílula de iodo. Eu imagino que seja... Por aqui, né? Ou então a gente pega no recurso do mapa. Tá, mas de qualquer forma... É, aqui no mapa a gente já tem uma escola... Uma... Negócio de pesquisa aqui por perto. Ele vai pegar 200 por turno, que é maravilhoso. E a gente pode usar... É, e aí tem você também, claro. Já passa e pega mais plástico. Depois pega mais disso aqui. E vai pra cá, né? Pra voltar os recursos que a gente tem. Tá, então a... Essa precipitação radioativa vai ser tensa, hein? Nós temos algumas frutinhas que a gente tá coletando. Água? Não vai ser problema. Eu espero. Tá? Mas é... Eu acho que eu vou ter que fazer outra tenda médica. Então já vamos construir aqui... Mais uma tenda. Fazer a segunda de... Tem bastante terreno fértil, né? A gente pode colocar aqui e fica de boa. Tá, agora é esperar essa precipitação radioativa e torcer pra... Não ser o fim da nossa colônia. O fim da ursal. Todos ficaremos muito tristes, afinal de contas, né? Epa! Tem um homem implorando pra que a gente salve o irmão dele. Antes da gente salvar o irmão dele, parece que... A gente... Bom. Precisa de mais espaço pra coleta ali. Aqui é basicamente só concreto... É, tá acabando também. Já mexe esse concreto... Ah, deixa aí, vai. Bom que já termina esse concreto. E vamos ver esse cara aqui. Dois homens se aproximam do portão. Com braços nos ombros um do outro. Um está mancando muito, praticamente arrastando o pé pela sujeira. Precisamos de medicamentos. Por favor, ele não vai sobreviver assim por muito mais tempo. Grita o outro homem freneticamente. Ele pisou numa armadilha e não imaginei que chegaria a esse ponto. Infelizmente, eu não tenho medicamento. Então vamos ter que recusar o pedido deles. Seu coração só tem trevas. Está podre como o de um cadáver. Grita o homem, arrasado pela sua resposta. Tudo bem. Vou enterrar meu irmão como fiz com meus pais. Mas não vai sobrar ninguém pra me enterrar. Os dois viram as costas pra você e lentamente desaparecem de vista. Hashtag triste. F para os dois irmãos. Mas, pô, eu não tenho medicamento, né? Não tem como. Não tem um meio caminho entre salvar vocês... E não salvar, porque eu não tenho medicamento. Estou com três pessoas lá. Opa, especialista. Bacana. Vem aqui, já pega... Mais itens, mais componentes que a gente vai precisar pra outras coisas. Depois volta aqui. E você pega mais o resto da pesquisa. Eu acho que você pode continuar explorando pra cá, que tem muita área que parece ser bacana, né? Volta pra casa. Vamos ver aqui na árvore de tecnologia. Agricultura avançada. Não. Produção não. Eu estou querendo educação. Rei do sofá é ótimo. Cinema e fliperama. Descontaminação, armazenamento geral. Protege contra mudança climática e ladrão. Dá pra pegar o armazenamento geral, que é só 100. Negociação é 200. Parece interessante. E educação. Eu vou pegar educação. Eu espero que ela me gere pesquisa, mas provavelmente não, né? Vamos gerar educação e vamos pegar o armazenamento geral. E aí, obviamente, vamos construir essas duas coisas. Então, a escolinha. Oito vagas pra estudantes. Caramba, que enorme. A escola fica aí no meio. E a... O armazenamento geral. O armazenamento geral. Que vai ficar aqui também. É mais no meio. Nós terminamos outra tenda médica. Tira aqui. Não precisa de vocês por enquanto. Nem de você. Vai construir alguma coisa que é mais útil. Aqui eu coloco mais uma pessoa também. E de resto, a gente vai ter que esperar. Aqui a gente ainda tem bastante plástico. Lá em cima eu ainda tenho bastante metal. Mas a gente podia, com certeza, pegar muito mais, né? Tem que esperar bastante pra ter mais disponível. Opa! Novos sobreviventes procurando abrigo. Quatro adultos e uma criança. Vamos pegar. E eles trouxeram remédios também. O que é uma maravilha, né? Nós temos casa pra todo mundo. Beleza. Tá lotado. Mas tem. Vou construir. Na verdade, eu tenho que esperar um pouco mais. Porque eu preciso de recurso. Eu preciso de concreto, velho. É... Você... Não, você não. Você, vamos pegar concreto lá na frente. Ah, aqui do lado, pô. Muito concreto. Bom que agora tem muita gente pra coletar recursos. Muita gente pra construir as coisas, né? E vamos torcer pra essa precipitação radioativa não matar todo mundo da minha colônia. Alimento tá de boa agora, né? A gente não tá tendo problemas com isso, pelo menos. Com certeza eu vou ter que ativar aqui a cova de sepultamento daqui a pouquinho. Mas... Eu vou deixar essa precipitação radioativa pro próximo episódio, galera. Espero que vocês estejam gostando aqui do nosso Surviving Mars. Fiquem ligados pra mais episódios aqui no canal. Vamos ver do que vai ser essa precipitação radioativa, se a gente vai conseguir sobreviver ou não. Até o próximo vídeo, galera. Falou! Tchau, 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 tchau Tchau.